Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cakepédia. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer doce de leite firme. Essa receita é ideal para trabalhar com bico de confeitar, rechear bolo, rechear pão de mel e decorar brigadeiros. E além de tudo esse doce de leite ele fica com um sabor incrível. Espero que vocês gostem pois eu adoro. Mas antes de ensinar a fazer essa receita eu quero convidar você que está me assistindo aí para se inscrever aqui no canal. É só clicar no botão de se inscrever, do lado vai ter um sininho. Clica nesse sininho porque só assim você recebe todo o conteúdo aqui do canal em primeira mão e fica por dentro de tudo. Quer aprender? Então vamos lá! Para fazer o doce de leite firme nós vamos precisar de 300 gramas de doce de leite. O meu doce de leite ele está num ponto médio. Ele não está muito mole mas também não está firme. E eu quero um ponto que seja ponto de confeitar com o bico de confeitar. Uma gema peneirada e uma colher de chá de essência de baunilha. Em uma panela vamos adicionar o doce de leite. A gema peneirada. Tem que peneirar a gema para não dar cheiro de ovo aqui no nosso doce de leite. E a essência de baunilha que vai dar um toquezinho muito especial. Fica maravilhoso. Vamos misturar bem. E agora vamos levar em fogo baixo. Com a nossa panela em fogo baixo a gente vai mexer sem parar. Vamos dar um ponto igual de brigadeiro de enrolar. Quando esse doce de leite ele soltar completamente da panela. O que vai fazer com que esse doce de leite ele fique mais firme é a gordura da gema. E também aqui o ponto né juntamente com um ponto de brigadeiro. Ele vai ficar mais firme e ao mesmo tempo cremoso. Ou seja ele vai ficar com um ponto de bico de confeitar. Então agora vamos mexer. Tem que mexer sempre para que não queime e nem grude no fundo da panela com uma boa espátula. E é só mexer. E agora mesmo eu já venho com o ponto correto para vocês. E o nosso doce de leite ele já chegou no ponto. É bem rápido porque o nosso doce de leite ele estava num ponto médio né. Então não é muito demorado. Ele já soltou o fogo aqui completamente do fundo da panela. O ponto é quando ele solta realmente do fundo da panela. Assim. Já podemos então retirar aqui a panela do fogo. Vamos transferir o doce de leite para um prato ou uma vasilha. e vamos cobrir com plástico em contato para evitar que se crie uma nata por cima do nosso doce de leite. E agora vamos deixar resfriar completamente por umas três horinhas e depois vamos levar para a geladeira. O nosso doce de leite ele já estabilizou né. Já esfriou completamente. Eu deixei em temperatura ambiente mesmo. E olha a textura que ele fica depois. Olha fica bem firme. Ideal aí para trabalhos em bico de confeitar. Para decorar brigadeiro. Para decorar bolos. Olha e fica delicioso. Eu acho que fica até mais gostoso do que o próprio doce de leite normal. E também é muito bom para rechear pães de mel. Olha que linda a cor. Ele dá uma escurecida. Fica uma delícia. Eu coloquei então doce de leite firme em um saco de confeitar com o bico 32 da Wilton. E agora vamos ver como que ele fica ótimo para decorar. Fica no ponto perfeito. para fazer pitanga. E olha que lindo. Para fazer pitanga em cima do brigadeiro. Olha que gracinha que fica esse brigadeiro olha. Com a pitanguinha por cima perfeita. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa receita de doce de leite firme. Eu tenho a certeza que vai ajudar demais. Pois essa receita além de ficar perfeita para usar em bico de confeitar. Ela fica um doce de leite muito gostoso. Melhora ainda mais o sabor do seu doce de leite. E é isso pessoal. Se você gostou não se esqueça de deixar aquele super like. E compartilhar com seus amigos nas redes sociais. E aí pessoal gostaram dessa receita? Fica maravilhosa. Faz que eu tenho a certeza que vai fazer o maior sucesso. E além de tudo a validade desse doce de leite. É de 15 dias na geladeira em uma embalagem fechada. Ou então 3 meses congelado. Se você gostou já deixa aquele super like. Se inscreva aqui no canal. E também me siga no Instagram e no Facebook. Vejo você no próximo vídeo com mais uma receita deliciosa. Um super beijo no seu coração. E até a próxima. Bye. Visite o nosso site e me siga nas redes sociais. Eu recomendo este vídeo. Se inscreva no canal aqui e compre os nossos cursos. Um grande beijo e até mais.